Cara, a live começou tão... Quer dizer, começou boa, mas nessas últimas duas horas eu não sei o que aconteceu, parece que sei lá, mano. Nossa, que porra de arma... Mano, o FreeFast deve tá bom pra caralho naqueles PC, hein, mano. Deve tá vendo minha live, tá ligado? Live de qualidade. Ou não? Ixi, não tá não, acho que acabou a live.